Pelo menos, tem outra aqui atrás Isso, isso, tá progredindo bem, Hordap Nossa, nossa Nossa senhora E aí, pessoal, Hordap Zero na área, beleza? A galera seguinte, tentar aqui um Gangame hoje aí com vocês Jogando e narrando aqui Eu não tenho essa prática Pra mim é difícil pra caralho Mas eu vou tentar Gangame, 3 de 4, meu Não, não Gangame 7 e 8, vamos ver, ruínas Não tá entrando Quando não entra assim é porque já tem gente se logando E acaba deixando a sala full, né? Vamos tentar aqui Livre para todos Não, eu quero um Gangame 3 de 4? Não Gangame, esse daqui Fala que entrou Nossa, não entrou, ó, encheu já Mas dá que é uma dificuldade Fala que é uma dificuldade Bom, parece que eu consegui entrar numa sala aqui, mapa office, escritório, vamos lá, começar aqui com a pistolinha padrão, essa sala não tá cheia, tá, porque, enfim, não consegui, já vi nego atirando no mapa, tenho que achar onde vai ficar o miolinho, né, onde vai ser o miolinho, aqui pra gente se divertir, ó, o nego já tá escancarando aqui a trocadinha de tiro, vai! Meu Deus, onde eu atiro? Tinha um na frente e um atrás, não sabia o que fazer, esse mapa aqui eu não conheço muito dele, vamos tentar fazer um... Uh, pula! Não, não creio. Ufa, senhora amada! Ó, tô vendo no minimar. Nossa, pensei que ia ser esse arbusto aí, era a gente. Agora eu troco, aí... Eita, currinho. Você tá atirando, hein? Matei um. Matei dois. Beleza. A sala tá enchendo, né? Ufa! Isso é louco, cachoeira. Nossa, tem nego aqui no fundo do corredor. Ufa! Matei, morri. Puta merda. Seis barra dois. Ai, filzão. Nossa, mano. É, você dá respawn no... Ó. Esse vacilão. Deixa eu que me pegar. O cara tá aqui embaixo, ó. Nossa, não te matei. Parabéns, hein? Tá com o que, baluarte? Tem nego aqui atrás. Tem nego aqui atrás. Nossa, mano. Do céu. Eu, jogando e... Eu, jogando e narrando... Sou uma tragédia, porque... Ufa! Porque eu fico muito concentrado no jogo. Mas vamos tentar aqui. Eu não gosto de... De ficar narrando. Ufa! Coleguinha! Sai! 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 Demônio! Tô bolhando o minimapro do outro cara... E não vi esse daí, mano. Essa pistola, ela é muito ruim de matar. Ufa! Ainda bem que... Aff, você contornou. Que filha da mãe. E aqui, sniper, não... Não é a melhor arma de você jogar, porque... Vixi! Vixi! Muita treta, vixi! Oh, 12 balanças, tá. Essa sniper vai ser difícil de eu sair dela. Eu sempre apanho pra ver a sniper. Beleza. 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 Nossa! Eu... Nem eu sei o que eu tava fazendo. Eu fui atirar, mirei. Tá, mas beleza. Vamos parar de... Ó. Vem, 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 vem. Por que você não sai da mira do papi, não? Não. Isso. Não me vendo, né? Cachorra, filha da puta. Mano, eu odeio esse touch aqui, eles. Mano, eu tô olhando pra baixo, mano. Deixa eu chamar minha mãe, mano. É sério, eu odeio esse sniper. Ah, mas eu consegui trocar. Ufa, nossa. Amém. Glória a Deus. Tá, beleza. Beleza. Ah, mano. Merda, eu tento falar e não consigo... Ah, essa daqui é chuleque. Ai, pegar um safado aqui, vai. Achei um. Ai, touch. Trava não, meu. Puta merda. Puta merda, mano. Eu vou... Que touch do caceta. Ó, nas costas, tal. Sem vergonha. Beleza. Consegui. Pronto, 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 pronto. Passou, passou. Foi só um susto. Corre pra cá. Corre pra cá, moleque. Matei um, pelo menos. Tem outro aqui atrás. Isso. Isso. Tá progredindo bem, Ordap. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Não. Eu... 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 Eu matei. É sério. Cara, tem que correr. Tem um maluco que já tá com 30 quilos. Isso. Isso, Ordap. Foco na missão, mano. Foco na missão. Você é o cara. Vou pegar voltando aqui, ó. Ah, mano. GG. Caramba, galera. Não consegui chegar na última. Mas aí, 25 barra 13. E se você já curtiu esse vídeo, se inscreva aí. Se você não é inscrito, né? Favorita. Compartilha com os amigos, cara. Foi uma pena. Eu não ter desenrolado aqui. Esse... Não tô habituado. Desbloqueei uma perk aqui. Não tá habituado com esse tipo de sensibilidade do jogo. Mas eu tô treinando, galera. Tô treinando aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer com minhas famas. É... Essa daqui eu não gostei muito. Essa daqui é meu... Minha próxima aquisição. É... O que que a gente pode... Vou trocar... A mira aqui. Beleza. Troquei a mira. Supressor já tá. E esses acessórios eu não curto. Né? Colocar um... Nossa, que camuflagem feia. Colocar essa... Não. Tem que ter o gold. Então é isso, galera. Aqui tá tudo personalizado. E... Ah, deixa eu ver aqui a pistola. Rapidão. Essa pistola aqui eu tô sem mira. Aí, joguei uma mira. Agora sim, entendeu? Agora sim ficou boa. Então é isso, galera. No mais. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.